O crescimento do número de unidades habitacionais na Bahia cada ano tem um reflexo direto na criação de postos de emprego. Para se ter uma ideia, até o mês de maio de 2011, mais de 2.800 profissionais da construção civil entraram no mercado de trabalho só na capital. E as oportunidades seduzem até quem não é da área. Cursos gratuitos capacitam novos operários para a demanda crescente. Só que a grande novidade é a quantidade de mulheres pegando literalmente no pesado. De dona de casa a operária da construção civil, passando por um curso profissionalizante. No início foi difícil pegar o ritmo, mas a força de vontade ajudou. Eu já fazia pintura e tal, e aí eu me interessei de fazer construção civil e estou gostando. É difícil? É muito difícil. Pegar concreto, fazer levante, reboco, fazer vigas, tudo isso é pesado, é um trabalho pesado. Colega de Josi, dona Lúcia, também é dona de casa e tem 52 anos. Ela se diz disposta a enfrentar o desafio em nome de um futuro melhor. Eu gosto de enfrentar desafio, de ir buscar aquilo que eu não conheço, entendeu? Mesmo que eu consiga levantar o muro já dentro de casa, que antes eu não sabia, achava que levantava de qualquer jeito. E tem aquele alinhamento, tem que alinhar o prumo, tudo isso, né? Então já foi bastante suficiente o que eu aprendi. As mulheres são as que mais procuram o curso na área de construção civil. O percentual gira em torno de 65%. Nesta sala de aula, por exemplo, tem 13 alunos, sendo 8 mulheres. É um foco interessante para as empresas, pela sensibilidade que as mulheres têm no tocante, a acabamento, principalmente a parte de acabamento, né? De obra. Eu acho que poderia ser visto assim de forma um pouco diferenciada, né? Não excluindo, obviamente, os homens, mas pelo menos fazer aí uma divisão para que a mulher possa adentrar firmemente no mercado de trabalho. Podem se inscrever jovens e adultos de ambos os sexos, de 18 a 60 anos de idade, que tenham concluído, no mínimo, a quarta série do ensino fundamental. As novas inscrições vão até 12 de julho, das 8 ao meio-dia. São 400 vagas dos cursos gratuitos para pedreiro, azulejista, reparador, pedreiro-gesseiro, pedreiro-pintor, encanador e eletricista. E serão formadas 12 turmas. O ambiente é bastante acolhedor, o professor é ótimo, foi muito bom no ensinamento. A mulher pode? Com certeza, a mulher tem força, a mulher é capaz e é só da oportunidade a ela que ela decola. Só relembrando que os cursos são para mulheres e homens. As vagas são oferecidas pelo IFBA, Instituto Federal de Educação, em parceria com a ACAFAG, Associação de Apoio Comunitário à Educação, Cultura e Cidadania. Outras informações pelo telefone 2102 9536, o código é o 71.